Mas no BBB, a sua torcida mesmo é para o Abravanel ou só porque você é parecido? A gente viaja no assunto, né? Tinha até esquecido o Abravanel. Cara, a minha torcida é para ele porque eu pareço muito com ele e isso é bom para mim. Mas você acha que ele ganha? Acho que não. Acho que não. Acho que não ganha, mas eu estou torcendo. Eu queria. De tanto falar, como eu disse, eu acreditei. Aí eu fiz um vídeo, não sei se vocês viram. Vi, vi. Você saiu do portal lá. O Thiago Abravanel do Multiverso. Cara, esse vídeo, ele teve um feedback. Ele não bombou. Tem 20 mil acessos, não bombou nem nada. Mas eu estou buscando uma forma de fazer perfis grandes postarem porque o feedback que eu estou recebendo dele está tão incrível. Gente falando, caramba, eu não sigo Abravanel. Quando eu vi aquilo, eu assustei. Uai, eu não sigo Abravanel, porra. Ah, não é o CJ. Quero seguir também. Tem gente que falou isso. Legal, legal, legal. Então, assim, eu estou achando uma forma de um perfil grande postar para eu investir nesse personagem, para eu fazer mais vídeos de Abravanel do Multiverso. Entendeu? Para ver se rola. Quem não assistiu, vai no meu Instagram. Ficou bem legal. Meu brother, Guilherme, melhor editor de Brasília. Ele fez o Portal do Homem-Aranha. É isso que eu ia te perguntar, pô. Com a edição do caralho. O Guilherme é incrível. Super produção. Meu brother, meu brother. Tem o Silvio Santos falando no final. Luiz está ligado, como editor de Brasília. Até recomendo trazerem ele. Muito bom. Luiz está ligado? Queremos você aqui. Luiz está ligado. Ele faz um bebinha tijolinho. E aí, faz um personagem assim. Cara, muito massa. Ele bombou também com alguns vídeos já. Ele que imitou o Silvio Santos para mim no final, né? Que tem a piadinha lá que o Silvio Santos é da Globo e apresenta o Caldeirão no Multiverso. No outro universo, né? Mas eu estou docendo para ele. Eu achei ele um cara muito talentoso, gente boa. E, pô, se isso graniza de alguma forma, seria muito legal. Eu fazia mais vídeos. Mano, eu ia até no Rio. Fazia como ele, já pensou? Eu ia até no Rio, quando ele fosse eliminado. Gravar os dois. Vou atrás dele para tentar tirar uma foto. Isso rende na internet. Você sabe muito bem. O problema é que depois que sai do Big Brother fica meio inacessível, né, a galera? É, mas... Vai ficar pior do que ele já é, né? As pessoas sabem que existe uma bravaninha do Multiverso, né? Às vezes, até rapar a cabeça, eu raparia. Se bombasse... Aí, ó. Se bombasse... Se bombar, vamos ajudar a bombar. Depois o Big Brother e o Bravanel querendo você aqui. Eu vou fazer uma... Amanhã, vou fazer uma live, uma campanha para muita gente, ao mesmo tempo, ir no Instagram do Abravanel e comentar lá no último post. O negócio é Twitter. Eles vêm mais do Twitter. Também, né? Vou fazer uma... Porque eu não fiz campanha nenhuma. Só postei e o vídeo rendeu pra caramba. Mas eu quero fazer porque eu acho que dá para investir.